Como distinguir um texto literário de um não literário? Reparem, o texto não literário prioriza o trabalho com a função utilitária. Logo, o mais importante é o que se diz. Beleza? Isso é o mais importante a ser notado no texto. Já o texto literário prioriza o trabalho com a função estética. Ou seja, prioriza a composição, a estruturação do texto, o arranjo verbal. Logo, o mais importante não é o que se diz, mas como se diz. É isso que faz toda a diferença do mundo. E por isso que nós temos que estar muito mais atentos aos diferentes recursos estilísticos que um escritor pode usar. Porque é isso que vai fazer diferença na leitura e interpretação desse mesmo texto. Belezinha?